Gente, seguinte, daqui a pouco eu vou voltar ao vivo lá com a Daniela Calçavara, trazendo a informação pra gente, a mãe tá sendo resgatada neste momento. Já já eu volto com ela lá, é hora da gente colocar o Fábio Guilherme na conversa de novo, porque o Fábio sempre tem informação aí na ponta da língua pra gente, direto do interior do estado, porque teve uma faixa de pedestre lá, que virou ponto turístico. Ué, faixa de pedestre como ponto turístico, Fábio? Só se for a faixa de pedestre lá dos Beatles. Eu não conhecia outra que tinha virado ponto turístico. Pois é, Ivo, agora tem outra aqui no Paraná fazendo sucesso, viu? É em Jandaia do Sul e é uma faixa 3D. É, isso mesmo, uma faixa 3D. Você passa e ela parece que está ali, né, mais elevada, parece que é um obstáculo no meio da rua. Essa faixa foi pintada na frente do Colégio Militar de Jandaia do Sul e virou atração turística, porque todo mundo quer passar lá, quer tirar uma foto, quer ver a faixa diferente que está chamando a atenção em Jandaia do Sul. De acordo com a prefeitura, a ideia foi justamente essa, chamar a atenção para a importância da faixa de pedestres. Tanto para as crianças, né, porque é um colégio militar na frente, quanto para os motoristas que passam por aquela região. É uma rua com pouco fluxo de veículos e por isso ela foi escolhida ali para se tornar faixa de pedestres 3D. Está fazendo sucesso por lá, Ivo.